Outro assunto importantíssimo que a gente tem que tratar aqui na coluna hoje, porque na coluna a gente traz política, mas não só a política partidária, né, mas sim também informação, análise criteriosa e reflexão também, né, do que acontece na nossa sociedade. E esse assunto é importantíssimo da gente tratar, porque foi notícia no Brasil inteiro, e isso tem repercussão no mundo todo, é uma informação tenebrosa, né, aliás, o fato é tenebroso, a informação é a informação, mas enfim. É de um médico que foi preso em flagrante por estuprar uma mulher enquanto ela estava no trabalho de parto, estava na cesárea, e esse médico estuprou essa mulher. Esse vídeo chegou até a polícia, a polícia prendeu esse médico anestesista, e é um dado que mostra o quanto é difícil ser mulher nessa sociedade, né, muitas mulheres tuitaram, se manifestaram, líderes, pessoas da sociedade civil mesmo, se manifestaram falando isso. Poxa, não é numa rua escura, não é numa festa, não é por causa da roupa, é no meio do trabalho de parto, não existe paz em qualquer momento para as mulheres. E claro que isso gera o debate novamente sobre a questão da cultura do estupro, né, Rosa? Isso também é assunto de política, é assunto de reflexão e é importantíssimo. Isso é um dado extremamente grave do nosso país, uma realidade, não é um caso isolado, e ele causa uma angústia tremenda. Imagine você também, Rafael, e todos os ouvintes, todos nós que somos mães e pais meninas, né, a gente vive realmente, não vive numa situação de normalidade, quando a gente observa a condição das nossas filhas, e seja qual foi a idade delas, né, elas são todas realmente altos potenciais desse tipo de violência, das mais bárbaras também contra as mulheres. Nós vivemos num país que mata muitas mulheres, que segrega as mulheres, que coloca obstáculos muito, algumas vezes intransponíveis a essas mulheres, a vida e a sociedade. E esses dois crimes, o feminicídio, a morte, pelo fato da mulher ser mulher, né, e o estupro, eles são os mais irreparáveis, né, são os mais irreparáveis, os danos, a morte não se repõe à vida, e o estupro tem gravíssima repercussão na vida da mulher psicológica, irreparáveis mesmo, acho que não tem como reparar. Há uma necessidade muito intensa de se observar que esse não é um caso ao lado, nós vivemos, como você falou, uma sociedade que tem essa cultura do estupro e da violência contra a mulher, normaliza isso, infelizmente a gente já viu aqui vídeos e posicionamentos, inclusive políticos, existe a violência política, existe a violência contra jornalistas também, existe uma série de medidas e pessoas que inclusive atuam, né, nessa coisa, minimizando quando elas próprias atuam de forma machista e misógina. Você vê o grau dessa cultura quando ela está enraizada em todos nós, em todos nós, até nós, mulheres, muitas vezes reproduzimos essa cultura do machismo, e aí a gente repõe que o ato mais extremo, né, mais violento, mais repugnante está na morte das mulheres e também nessa questão do estupro. Então, a gente precisa rememorar os dados para que a gente possa sempre se situar de que esse não é um caso isolado e que ele exige de todas uma alteração muito grande, né, estrutural realmente, até de criação dos homens, criação dos nossos meninos, né, criação das nossas meninas também exige alteração dos currículos escolares, né, que a questão da violência, a educação sexual, ela esteja pautada também, mas nós estamos num grande atraso em relação a isso e os dados do estupro, eles mostram isso. Dados de 2021, do fórum, né, do anuário de violência do Brasil, que é levantado pelo fórum de violência também, que faz esse levantamento em todos os estados, e a gente está falando dos registros, né, policiais. Então, os dados de 2021 mostram que a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Eu vou repetir, gente, a cada 10 minutos, em 2021, no ano passado, 10 minutos, uma mulher foi estuprada. Eu acho que nós estamos falando a quase 15, a quase 20 minutos, geralmente, é o que está em durada a nossa coluna. Significa que duas mulheres são estupradas enquanto nós estamos conversando aqui, na nossa coluna de política. Isso é um dado muito atarecedor, e é um dado que foi colocado publicamente, né, no levantamento de todos os estados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 56,1 mil casos, incluindo estupros de vulnerável, que é justamente o estupro de crianças, pessoas que não estão em condições de qualquer reação. Então, esse caso que foi colocado a público, né, desse médico anestesista, durante a cesárea, quando ela estava altamente dopada, e aí tem os dados que ele dopava muito mais, botava anestesias em um grau muito maior do que os outros, para poder cometer o crime que ele cometia, isso é considerado também um estupro de vulnerável, né. Então, são mulheres e meninas que são vítimas e são, refletem esses números. Daqui os números, eles cresceram em relação a 2020, os números de 2021, que eu acabei de dizer, mas isso está altamente relacionado, Rafael, ao registro deste crime. E isso é considerado por especialistas, inclusive quando há divulgação desses dados anuais, que o crime de estupro, ele está categorizado entre os crimes com o maior número de subnotificações do país. Então, há um grande número de mulheres que, por uma série de outros fatores, inclusive das violências da relação, da reação em relação a esse estupro, como aconteceu recentemente, ao mês, com uma atriz que foi estuprada, decidiu, engravidou, decidiu ter a criança e depois colocou para a adoção, e foi novamente violentada, né, julgada publicamente. Então, há uma série de fatores que levam essas mulheres ao medo do agressor, ou, na maioria dos casos, crianças, né, que são violentadas dentro das próprias casas, por parentes, mas que não têm acesso, né, a uma rede de proteção que permita que esse registro ocorra, essa violência seja interrompida. Então, há essa indicação de que este tipo de crime, ele está associado a uma realidade de maior subnotificação. Então, essa é a realidade muito cruel do nosso país. Em relação a este caso especificamente, eu queria só acrescentar uma coisa que, de muito tempo, me incomoda nas coberturas jornalísticas a respeito das violências. Eu lembro, inclusive, que eu trabalhava numa TV como produtora, e havia um programa de meio-dia com um apresentador altamente conhecido no nosso estado. Ele estava fazendo a denúncia de uma violência contra uma criança, de quatro anos, uma criança mesmo, assim, muito pequenininha, que foi violentada por um vizinho. Alguém filmou, quer dizer, nem interrompeu a violência, filmou. Eles não botaram uma câmera escondida, como foi o caso desse caso aí da cesárea, do anestesista. Bom, mas o programa de TV sobre a justificativa de estar fazendo uma denúncia, repetiu essa imagem, só desconfigurando um pouco o rosto da criança, mas repetiu essa imagem o programa inteiro. Para mim, aquilo era mais uma exploração, mais uma violência contra aquela criança. Eu lembro que eu, quando eu não aguentava mais aquilo, eu era apenas uma produtora, quer dizer, uma orelha, como a gente costuma dizer na redação. Eu entrei na sala da chefe de redação e, pelo amor de Deus, interrompa isso. Vocês estão cometendo um crime. Se houvesse o Ministério Público com atuação séria nesse estado, vocês responderiam por isso. Aí ela ficou sem jeito, justificou aquela cena, se repetiu naquele programa. Eu não lembro de ter se repetido em outro momento. Eu acho que a imagem que foi feita pela equipe, ela é extremamente importante para a investigação e interrupção dessa violência que ele pode ter cometido contra outros pacientes. Claro, mas a mídia explorar isso é uma outra violência contra as mulheres. Não há uma necessidade dessa. As imagens violentas, algumas vezes, elas são necessárias em contextos de injustiça e de sacudir algumas coisas na sociedade que estão sendo analisadas. Eu acho que não este o caso. Quando se trata desse caso específico e no caso que eu acabei de relatar. É isso, Rose. Você falou agora sobre essa questão da exploração da imagem, exploração de vídeos. Hoje a gente vive num tempo, Jenny, puxo você para isso também, em tempos de WhatsApp. Então, infelizmente, os vídeos, imagens de violência, circulam cada vez mais nos grupos de WhatsApp, grupos privados. E esse vídeo desse abuso, desse estuprador travestido de anestesista, chegou para mim num grupo. O que me deixou extremamente estarrecido. Obviamente, não abriu o vídeo. A imagem que aparece ali na thumbzinha, já dá para saber o que é. É não abrir o vídeo, mas chegou. E é mais uma violência, né, Rose? É a violência em tempos digitais. Eu acho absurdo esse excesso de sexualização de crianças, esse excesso de exploração também. A gente tem falado muito, né, das várias partes do machismo, mas isso é algo muito proponte e que estimula que a gente naturalize e que essas questões sejam absurdas. a gente, eu vi aqui no anuário, o Amazonas não tem um registro muito alto, né, assim, não é que não tem um registro muito alto, ele não está entre os estados que mais registram esse tipo de crime, mas é uma preocupação. Para mim, é uma preocupação, porque nós estamos num estado que, culturalmente, os homens acham normal, né, que olhem com outro olhar para meninas, né, e a menina está em formação do corpo físico ainda. Eu acho repugnante quando eu ouço algum tipo de comentário nesse sentido, demonstra o quanto esses homens ainda são muito animalizados, né, o quanto essa sociedade ainda é muito animalizada e enxerga com um olhar muito ainda de criminoso esses corpos dessas mulheres e o corpo dessas meninas, né, em relação ao que eles têm dessa animalidade sexual ainda, né, é completamente distorcido. E o que causa esses números estarecedores é essa vulnerabilidade das mulheres e das crianças. É preciso realmente muita coisa, Rafa, você vê, né, quanta coisa de política pública precisa ser debatida, o quanto é necessário que as mulheres estejam inseridas nesses espaços de debate, de política pública, de decisão de poder, tanta coisa que nós precisamos para esse Estado, para esse país e o ponto de atraso quando a gente ouve a fala e o discurso dos homens que estão se apresentando para a gente votar nas urnas, né, causa realmente uma indignação muito grande. Observem bem, gente, exijam mais das pessoas que vocês vão votar. Vejam em que Estado nós estamos vivendo, vejam em que Estado nós estamos criando as nossas filhas, o quanto a gente precisa que o futuro delas seja diferente e que a gente também possa viver numa sociedade e que as mulheres possam transitar da forma que queiram, vestidas da forma que queiram, sem correr o risco de violentarem seus corpos.